Passam os meses, mudando de assunto, passam os meses e as academias de ginástica estão lotadas de pessoas com variados compromissos com a saúde e com o corpo. Nesse período agora, muita gente ainda aproveita para começar a malhação já pensando no verão. Começa a malhar, tem pessoas que o comportamento é mais ou menos assim. Tem aqueles que adoram academia, ficam durante o ano inteiro malhando, mas há aqueles que são por determinados períodos. Então agora já pensando no verão, o pessoal já começa a pensar em modificar um pouco o corpo, perder um pouquinho de peso, ficar um pouco mais malhado e começa já a partir de agora a frequentar a academia. Independente do motivo, todos devem praticar os exercícios físicos de maneira correta, sempre auxiliados por um profissional da área. Então o que a gente vai ver, joga no ar. As intenções são louváveis, cultivar a boa saúde e esculpir o corpo, mas é na prática diária onde mora o perigo. A rotina de exercícios físicos requer atenção e cuidados especiais para que você não termine sua malhação com algum tipo de lesão. As pessoas costumam vir malhar, não realizam o alongamento de maneira adequada. Realizam também uma refeição com tempo insuficiente, porque normalmente a gente recomenda que as refeições sejam feitas no máximo no período de uma hora antes da atividade. Normalmente são esses os erros mais básicos que as pessoas cometem. A orientação médica é imprescindível, porque ajuda na escolha certa dos exercícios físicos, garantindo mais benefícios para a saúde e para o corpo. A avaliação física é necessária porque a partir da avaliação a gente é capaz de montar um programa específico para a pessoa, levando em consideração os objetivos que o aluno tenha, os seus ideais em função da academia. Antes de começar os exercícios físicos, eu procurei uma avaliação médica, fiz teste de esforço e fiz avaliação aqui também com o personal, o treiner, porque é muito importante a gente saber se estamos em condição de fazer exercícios físicos, principalmente exercícios pesados. Por exemplo, o pilates é ideal para quem busca melhorar a flexibilidade sem tanto gasto de energia. O pilates é um método bem completo, ele trabalha coordenação, flexibilidade, equilíbrio, fortalecimento muscular. É um método de ginástica bastante completo para quem quer uma atividade física hoje. Eduardo escolheu o pilates e está satisfeito com os resultados. Além do teu problema de coluna, ele ajuda a trabalhar a musculatura e aí eu estou me sentindo muito bem após estar fazendo pilates. Então, fui recomendado fazer pilates e aqui estou. Já o spin é indicado para quem quer perder muitas calorias, exigindo um bom condicionamento do aluno. Dentro da aula, o aluno vai ser exigido com trabalhos intervalados, que vai otimizar bastante membros inferiores e gordura visceral. Então, assim, é ideal para quem quer perder muitas calorias? É ideal, exatamente. Uma aula de spin hoje, para quem está iniciando, ele vai perder cerca de 800 mil calorias. Quem tem um metabolismo mais acelerado, pode perder mais que isso. Leiva se divide entre spin e musculação e não abre mão das orientações de sua personal trainer. Eu prefiro ter uma pessoa me acompanhando para fazer tudo certinho e para ter um bom resultado. Além da orientação médica, na hora da malhação, não esqueça de pedir ajuda ao professor de educação física. Ele saberá dizer qual o melhor treinamento para que você atinja seus objetivos de forma segura e objetiva. O SBNB Dia já trouxe várias entrevistas com um cardiologista aqui. Aqui a gente sempre conversa, a gente sempre conversa sobre essa questão de atividade física. As pessoas que gostam de fazer uma caminhada, exercícios mais leves. Os médicos são taxativos em dizer, é necessário uma avaliação médica. Mesmo que você for fazer uma simples caminhada, caminhar pela rua no final da tarde, ou então à noite, pela manhã. Mesmo que você for fazer essa simples caminhada, é interessante você passar por uma avaliação médica, conversar com o cardiologista, ele vai avaliar a sua saúde, ver como é que você está, para dizer aí se você pode fazer uma caminhada mais puxada, uma caminhada mais leve, que tipo de caminhada, que tipo de exercício é o melhor para você. Nas academias, ainda há toda a infraestrutura, né? De se ter aí um professor de educação física do lado, há médicos também que orientam, sempre com orientação e aí não vai ter problema, ou pelo menos os problemas vão ser bem menores.